Já estamos no ar, gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e eu tenho um recado para trazer para você, olha, para iniciar esse programa com gosto de gás e com muita energia, eu queria pedir para você manter o foco nos objetivos, centralizar a sua força para lutar e, acima de tudo, empenhar a sua fé para você realizar todas as suas atividades. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível alcançar os objetivos. Então, olha, seja forte, seja persistente, porque as coisas vão dar certo na sua vida. E eu já quero começar esse programa mostrando para vocês que hoje tem promoção aqui no Agora. Olha, se você entrar em contato com esse telefone que está aparecendo aí na sua tela, você vai concorrer ao bolo da vovó Tereza, olha, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus e você vai concorrer a esse bolo maravilhoso. É só você entrar em contato, falar com a nossa produção e a gente vai anotar o seu telefone, vamos anotar o seu nome e você vai, no final do programa, concorrer a esse bolo espetacular, tá certo? Bolo formigueiro aqui, que mais parece o Encontro das Águas, né? Rio Negro e Rio Solimões. E, gente, a gente agora já começa esse programa falando, né, de comida, falando de coisas positivas e também tem muita informação para trazer aqui no nosso programa de hoje, tá certo? Vamos chamar, nesse exato momento, aquele cara que traz as informações legais, as promoções, Emerson Santos, no Minuto Oferta. É com você! Bom dia pra você, telespectador do programa da comunidade. Estou ao vivo no centro de Manaus, na loja Tropical Multiloja. A partir de agora, muitas ofertas e promoções pra você, principalmente nesta semana. Atenção, vamos ficar de plantão aí pra você comprar aquele presente bem especial pra sua mamãe. A sua mamãe merece, é claro, cada presente uma declaração de amor. Eu estou aqui com a Estela. Tudo bom, Estela? Muito bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da Alô Amazonas aí. Isso, aqui do programa da comunidade. Programa agora. É o seguinte, minha amiga, vamos falar de promoções. Isso, nós estamos com esse lindo jogo da Turim, né, Tramontina, por apenas R$ 109, você encontra em qualquer uma das nossas lojas. Maravilha! Olha só que bacana pra você, é claro, comprar, aproveitar e economizar. Olha o tamanho dessa loja, todo mundo comprando, aproveitando e economizando o menor preço da cidade, a facilidade. E olha, temos lançamentos pra você também. Essa jarra é o sucesso, hein? Isso, nós temos essas jarras, tá? Que são da marca Passa Baixo, que é onde você encontra em qualquer uma das nossas lojas, R$ 31,90 apenas. Olha que linda! E também temos esse outro modelo, essa pequena aqui de R$ 13,50. Temos esse outro modelo, olha que lindo esse modelo, sabe de quanto, gente? R$ 21,90. Isso mesmo, essa jarra linda. Você precisa comprar, é claro, pra ter na sua cozinha, pra ter na sua vida. Agora olha só o que nós temos aqui, gente. Olha só, nós temos essas taças, que lindas! Nós temos de R$ 39,90, que é o preço, né? Pra você aproveitar e economizar. Agora olha só, meu amigo, minha amiga, nós temos lançamentos de pratos. Estela, que pratos são esses? Olha isso! Temos esses lançamentos de pratos. A partir de R$ 8,90 você encontra vários modelos pra você fazer decoração ou receber aqueles amigos em casa, tá bom? Olha aí que bacana! Olha que lindo esse, gente! Olha que lindo pra você comprar, fazer um conjunto, pra você presentear maravilhosamente bem. E olha as canecas aqui pro Dia das Mães. Nós temos aqui também, é muitas ofertas, muitas promoções, é muito itens aqui pra você, é claro, comprar e aproveitar. Vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu volto diretamente aqui da Tropical Multiloja, aqui da rua... Saldanha Marinho. Isso mesmo! E daqui a pouco a gente volta, é contigo! Valeu, Emerson Santos! Obrigado aí pela interatividade, que legal! Agora são 11 horas e 6 minutos. Gente, você aí de casa já pode começar a participar do nosso programa, ligando pro nosso telefone, enviando a sua denúncia e, claro, entrando em contato pelo nosso WhatsApp, mandando a sua foto, mostrando como você está agora, sentadinho na sua mesa ou preparando o almoço, fazendo N coisas aí na sua residência e se preparando pra sair mais tarde ou pra trabalhar. Não sei o que é que você vai fazer hoje, mas eu tenho certeza que você vai ficar ligadinho aqui no nosso programa com essa interação gostosa, isso é bom demais! Obrigado pela sua audiência e, mais uma vez, eu lembro a vocês pra mandarem a sua foto pra o nosso canal, que ela vai aparecer aqui ao longo do nosso programa, combinado? E a gente vai começar o programa de hoje falando de coisa boa. Sabe quem está aqui na TV em tempo? Olha, é uma pessoa famosa, eu tenho uma dica pra dar pra você. Bairro da Compensa, lembra alguma coisa? Olha o suspense, ela vai aparecer agora aqui na tela do nosso programa. Nesse exato momento, Magrinha Ellen, com você! Foi. Peraí, o quê? O que foi, mano? Tá bem? Tá sentindo bem? Tão bonito, bonito mesmo esse apresentador. Gracinha. Eu tô atrás do estúdio da Márcia, do Agora, mano. Onde é? É lá pro final, é? Ah, vem frescar com a minha cara. É pra cá, né? Bonitinho também. Ai, ai! Gente, boa! Não é pra cá não, me disseram que era pra cá. Ah, volta lá pela frente, tu vai dar. Isso, estão tirando a hora com a minha cara mesmo. Onde é, mano? O estúdio da Márcia, que eu tô atrás. Pra lá. Vocês vão me pagar. Então... Olha! Outro pessoal aqui. Onde é o estúdio da Márcia, mano? Pra lá. Pra lá, tem certeza? Tem certeza? Como é teu nome? Calma, Maria do Bairro. A Nilza? Vem. Tá. Era pra filmar. Esse povo aqui bonito, ó. Meu amor de Deus. Tá, Nilza. Bora atrás. Tô achando que esse pessoal daqui tão me tirando da TV em tempo, hein? Aí, mente. Tô começando a pegar corda. Cadê? Eu tô atrás do estúdio. Olha já. Eu tava esperando a Márcia. Mas agora sou eu. Márcia, eu venho na quarta-feira só. É, mas tu dá um caldo. Dá um caldinho? Vem cá, provar o molho de tomate. Vem. Dá um abraço. Que delícia. Seja bem-vinda. Obrigado. Magrinha, Ellen, com a gente aqui. Que legal. É ao vivo, é? Ao vivo, pra toda a... E esse microfone aqui eu vou ficar usando, dando close com ele. Sim, você quer o quê? Fazer uma foto? Aí eu vou ganhar seguidores também, igual você ganhou. Você demora pra outra. A quer se promover as minhas custas. Quero não. Agora, Magrinha, você teve um grande sucesso, né? Você já tá com a tela. Deixa eu pegar aqui, tá bom? Você teve um grande sucesso. Deixa eu dar aqui pra minha produção. E foi interessante, não é, esse crescimento, não é? De repente você não sabia mexer com a internet, não sabia nem o que era Facebook. Não. Não, saber eu sabia. Mas você não sabia usar? É, assim, eu não tinha muito interesse de usar nem Facebook, nem Instagram. Aí como é que começou essa aventura? Com o Sandro, meu pamonha mal amarrada, que eu chamo ele assim. É um apelido carinhoso que eu dei pra ele, que ele me botou. Esse negócio começou... Aí como é que é esse apelido aí? Pamonha mal amarrada. Por quê? Quando é mal feito de corpo, assim, igual eu. Tô entendendo. Aí você, sim, vamos lá. Outra coisa que eu acho interessante é o seu nome. É, eu tô se divertindo. É, e o pessoal tá se divertindo. E o pessoal tá se divertindo. Magrinha. Magrinha. De onde é que vem essa magrinha? Do Sandro Debochado, que é o pamonha. Ele nunca me chamava de ela, ele só era magrinha. A gente ia pros canta e ele dizia, a gente bora esperar um pouquinho que a magrinha tá chegando. Não vou amangar dela, não, que ela é desnutrida, bem sequinha. Então, lá quando eu chegava, lá quando eu chegava, o povo, meu Deus, eu tava esperando uma magrinha, chegou uma obesa. E foi assim que começou, o magrinha e ficou, né, amor? Entendi. Aí quer dizer que o pessoal chegava, ah, estamos esperando a magrinha, a magrinha, a Ellen bem magrinha chegar aqui, mas quando chegava... Era uma pamonha, uma amarrada. Você que tá dizendo. Eu acho que você é muito bonita, muito elegante. Acho que eu tô falando a verdade, olha essas unhas. Léo, 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 mostra essas unhas, olha o cuidado. Olha aqui, ó. Aí, olha mesmo. Essa unha, essa unha é pra quem? Faz ali. Pra arranha, pra arranha. Menina. Gente, agora, Ellen, eu quero pedir pra você, interagir com o pessoal aí de casa, pedir pra entrar em contato aqui com a TV em Tempo, pra realmente participar. Isso. E, lógico, você vai ficar com a gente o programa inteiro, né? Então, faça essa interação, vai. Ficar com a gente aqui, juntinho da gente, programa todo. Vai, tá com você agora, fala lá com o pessoal. Povo feio, que é assim que eu chamo as pessoas, entendeu? Porque a pessoa... Hã? É povo feio. Hã? Isso mesmo. Ai, tu entendeu? É povo feio mesmo. Gente, bora mandar mensagem, bora interagir. Aproveita que a Magrinha tá aqui dando um close na TV em Tempo. Então, bora ligar. Vem cá, povo. Bora ligar desse pofe aqui, mano. Tu é casado? Sou não, sou solteiro. Mano, o melhor de tudo. Olha, a melhor notícia é que é solteiro. Eu vim do Rio Grande do Norte, solteiro. Gente, ele não era aquele, é do Rio Grande do Norte, entendeu? Ele veio agora pra TV em Tempo. Ela conheceu a minha história, eu conheci a dela, a gente tá se conhecendo, né? Isso, a gente tá se conhecendo agora. Eu vim mesmo com intenção de conhecer a minha maravilhosa Márcia. Mas aconteceu um imprevisto, ela não tá aqui. Mas quarta-feira, meu amor, eu estarei aqui de novo dando close. Mas enquanto isso, gente, vai ligando, vai me dando mensagem, bora interagir, entendeu? Bora mandar mensagem pro povo feio. Agora, Magrinha, teu Instagram tá aqui atrás. O Instagram, gente, que bombou nesses últimos dias. Pode me seguir, ó. Ai, já tô caindo aqui, ó. Olha, cuidado pra não cair. Bombou, né? O que é que tem aí? O que é que tem de conteúdo aí no seu Instagram? Mano, tem um monte de putaria. Opa! Não pode. Ah, desculpa, gente, o horário não permite. Tem uma bagunça, né? Bota um pin, bota um pin. Não dá não pra botar um pin. Tem um assunto que eu achei interessante, que eu queria que a gente conversasse um pouco. Você bombou, depois que falou da Bruna Marquezine e da Anitta, aquela polêmica com o Neymar. Aí, você comentou que dava pra dividir o Neymar, é isso? É, eu acho, né? Ninguém... Mano, eu acho, ó, tá brigando por boy, né? Acha besteira? Eu acho besteira, mano. Bora dividir, mano. O que é bom, a gente divide, né? Arrasou, bonita. Né? Se a gente tiver um ralo e rola, se alguém quiser te pegar, não tem problema, divide. Ah, é? Quando o negócio é bom, dá pra dividir. Então, acho desnecessário as brigas. Não, eu acho desnecessário também toda essa polêmica. Você não acha que esse tipo de polêmica é pra chamar atenção, pra eles, pra ganharem mais mídia? Ai, não sei. Você não acha que rola isso nesse meio? Não sei, aquela, né? Eu não faço de doida. Vocês fazem de doida mesmo, né? Eu não faço de doida, não. Olha, olha, dá pra gente colocar o áudio? Tem como a gente colocar o áudio desse comentário dela, da Bruna Marquezine e da Anitta? É, bota aí pro povo ver. Pronto, mas tem áudio, tem como a gente ouvir? Não tem como a gente ouvir, que a gente tá sem o áudio agora, tá certo? Importante é o povo ouvir. Exatamente, o comentário é exatamente esse. Você tá vendo aí na tela? O comentário é exatamente esse. Você diz que vamos saber dividir, né? É, eu falei isso. E a partir daí, você começou há três meses o seu Instagram. É, ontem fez três meses de Instagram. Completou três meses. E no início você começou, tinha pouquinhos seguidores, aí de repente com algumas horas ganhou 50 seguidores. Aí o pessoal começou a dizer... Depois do vídeo da Anitta e do Neymar, bombou o Instagram, começou a aumentar os seguidores. Então, coisa, cara bonita. Sim. Entendeu? Entendi. Aí quer dizer que o pessoal gosta disso, né? E hoje ela tá com mais de 60 mil seguidores no Instagram. 67 mil. Magrinha ela, salve de palmas pra ela. E é isso, olha. Só um minutinho, vou pedir licença a você que eu vou chamar agora o Emerson, que vai trazer informação pra gente de mais promoção. Emerson Santos, conta pra gente aí. Olha, Magrinha Ellen, tu é solteira, tu é casada. Como é que tá tua vida aí, hein, mana? Essa menina faz barulho, hein? É o seguinte, mas eu também faço barulho também, viu? Olha só, presta atenção. Esta semana é uma semana muito especial, que é a semana do Dia das Mães. Aí você tá pensando assim, o que eu vou presentear, o que eu vou comprar pra presentear a minha mamãe, pra marcar esse dia tão especial. Aliás, o Dia das Mães é todo dia, viu? Então, todo dia tem que ter Tropical Multiloja na tua vida. Olha essa mesa, olha essa mesa aqui, que sugestão aí pra você ter. Olha que mesa linda pra você comprar todos os itens, pra montar aquela mesa maravilhosa pro Domingão. E olha, a Estela continua aqui, porque nós temos esse setor, que é um setor muito especial em flores, não é isso? Isso mesmo, todo setor de decoração, né? Nós temos todos os tipos de flores, você que quer montar seu vaso. Você pode tá vindo, fazer, né, seu vase. E as meninas montam no jeito que vocês querem. É isso aí, eu tô sabendo que a Magrinha Ellen esteve aqui na sexta-feira e fez a festa aqui, né? Agora é o seguinte, olha só que coisa linda pra você ter aí na sua casa, né? Esse kit de pipocas aqui, né? Tá quanto isso aqui? Apenas R$69,90. É um kit de pipoca pra você tá assistindo as séries. Isso, aquele filme com os filhos. Olha, que bacana. E tem outros modelos também pra você, é claro, aproveitar. E também nós temos os quadros, presta atenção nos quadros aqui que nós temos aqui. Por apenas R$24,90 você encontra vários modelos na nossa loja. As formas de pagamento? Nós damos, ó, a partir de R$100,00, três vezes sem juros e é você que decide o... E os endereços? Tropical Multiloja Saldanha Marinho, Shopping Via Norte e Praça Terreiro Aranha. Pronto, pra você comprar tudo aquilo que você precisa em um só lugar. Loja linda, dá vontade de comprar tudo e levar pra casa o melhor atendimento de Manaus. Ei, presta atenção, esqueça tudo que você já ouviu por aí, porque a melhor loja, você sabe, é Tropical Multiloja. Essa é a loja, viu? Alex, volto contigo. Agora, Alex, é o seguinte, não paga de doido. Tem que vir aqui, viu, Alex? Comprar e economizar. É contigo. Valeu, Emerson, obrigado pela informação. Com certeza, comprar e economizar a melhor alternativa. A própria Márcia já ensina pra gente, né, Márcia Lasmar, como economista, né, que ela fala muito de economia. Ela sabe onde comprar e ela compra aí também. Olha, a gente vai começar o programa de hoje com informação, informação importante. Preste atenção nisso que a gente vai falar agora. Em Presidente Figueiredo, os vereadores estão pedindo a prisão do prefeito da cidade por desvio de verbas públicas. É, a gente vai conferir agora uma reportagem dos Jackson Salvaterra aqui na nossa tela. O pedido de prisão do prefeito de presidente Figueiredo, Romero Mendonça, partiu dos vereadores. Segundo eles, o principal motivo seria desvio de verbas públicas em obras nunca executadas na cidade. Realizou dois contratos com pessoa jurídica e outro com pessoa física. O contrato número 004-2017 foi firmado entre o prefeito do município e a empresa SVX Serviços Profissionais. A empresa SVX pertence ao deputado estadual Saulo Viana. Em 2017, chegou a receber mais de 200 mil reais, segundo os vereadores que denunciaram. Ele foi pago dia 20 do 3 de 2017, um valor de 250 mil reais. E logo em 24 de janeiro de 2019, houve um termo de rescisão desse contrato. E esse termo de rescisão, ele só foi realizado 16 meses depois, ou seja, 16 meses depois, numa tentativa ao sentir da Câmara Municipal de proteger o deputado em vista das inúmeras denúncias que houve recebimento por obra fantasma. E essas obras fantasmas foram, inclusive, veiculadas nas redes sociais. Nossa equipe tentou o contato com o procurador da prefeitura, mas o celular dava apenas na caixa postal. Na semana passada, a Câmara chegou a marcar reunião para votar a cassação de Romero Mendonça. Mas uma liminais pedida duas horas após o anúncio da reunião pedia a suspensão da sessão e que a comissão processante fosse desfeita. Sobre esse caso, nós entramos em contato com o prefeito, lá de presidente Figueiredo, e também com o deputado, que é apontado aí como algum participante nesse esquema, mas nós não obtivemos retorno. Vamos continuar acompanhando esse caso e trazendo informações para você no Agora. Mudando de assunto, o preço do gás de cozinha teve um novo reajuste. Reajuste ficou mais caro. Pois é, aqui em Manaus, ele está muito caro. Se a gente vai comprar, vai tentar realmente encontrar um botijão aí no preço acessível, a gente não encontra. E esse reajuste é o segundo em menos de cinco meses. Você vê agora na matéria. Para as donas de casa, comerciantes e até empresários, o preço do gás de cozinha tem se tornado vilão nos últimos meses. O último reajuste foi no dia 5 de fevereiro, há três meses, quando o valor do gás teve 2% de aumento. De acordo com o Sim de Gás, o reajuste de preço vai oscilar entre 3,3% e 3,6%, de acordo com o polo de suprimento. A botija de 13 quilos, que custava R$ 75,00, vai passar a custar R$ 80,00. Em todo o país, o aumento passa a vigorar a partir desse domingo, dia 5 de maio. Este dono de distribuidora também sentiu as consequências. A tendência é que toda vez a pessoa tente economizar, porque vai onerando, principalmente quem mais consome, que são o pessoal de baixa renda, o pessoal de baixo poder aquisitivo. E quem trabalha no ramo de alimentos também sente o reajuste do gás. Se a gente aumenta para o consumidor final, caem as vendas, os clientes reclamam. Então, para isso não acontecer, que já é tão difícil conquistar o cliente, o que a gente faz? Assume sozinho esse prejuízo. De acordo com o Sindicato, a nova política da estatal é reajustar o valor do gás a cada três meses. Complicado, não é, gente? A gente, quando observa essa situação do reajuste do gás, fica preocupado. Dona de casa, e agora, dona de casa, como é que você vai fazer? Pois é, vai ter que diminuir um pouquinho o seu consumo de gás, vai ter que fazer uma redução para realmente fazer valer, fazer render aquele gás. Lá em casa, quando eu morava em Natal, o gás durava aproximadamente três meses. Esse garrafão aí, de 13 quilos, conseguia durar três meses, mas também a gente só fazia o almoço. Mas tem muita gente que faz almoço, café da manhã, jantar, às vezes cozinha para fora, vende quentinha. E aí, como é que vai ficar para essas pessoas? Acaba onerando, como a gente viu aí na reportagem, aumenta o preço no bolso, e o consumidor, às vezes, que vai a um restaurante, vai acabar, então, desistindo ou procurando uma outra opção, já que vai encontrar preços muito caros. É preocupante. Eu fico, realmente, preocupado com esse crescimento, esse aumento, né? A gente tem visto isso com muita frequência aqui no Brasil. Vemos o aumento dos combustíveis e, agora, o aumento do gás de cozinha. Lamentável. Vamos torcer, né, para essa situação normalizar, pelo menos a gente ganhar alguma coisa com isso, né? Olha, agora são 11 horas e 22 minutos, vamos mudar de assunto. Você, mulher, você, dona de casa, tem uma informação legal para trazer para você. Olha esse assunto. Um projeto muito interessante aqui da Prefeitura de Manaus está disponibilizando um curso de inglês justamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Essa é uma iniciativa para ajudar a cada uma delas a entrar no mercado de trabalho mais qualificadas. Muito legal. Veja. O aprendizado de um idioma abre muitas portas no mercado de trabalho. Aqui em Manaus, mais de 10 mil pessoas recebem aulas gratuitas na Subsecretaria de Políticas Afirmativas para Mulheres. São aquelas mulheres que hoje precisam sustentar seus filhos e muitas mulheres que vêm de uma situação de violência. É claro que primeiro a gente tira essa mulher do ciclo de violência e depois nós precisamos oferecer formas, né, para que essas mulheres possam ter uma renda garantida e não depender do agressor. E nós fazemos isso através dos nossos cursos em parceria com o CETAM. Dona Maria do Socorro optou por aprender inglês aos 54 anos para voltar ao mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho, ele exige muita coisa de você, né, então eu procuro estar voltada, assim, para um mundo melhor para mim. Ela diz que teve uma vida difícil. Hoje, assim, eu busco não pensar no que eu já passei, né, e através da Subsecretaria aqui eu encontrei muito apoio. Você não encontra só algo para te ajudar, você encontra uma mão para te apoiar. Realmente, assim, você encontra uma família aqui, né. O professor é haitiano. Jean Lucner chegou a Manaus como refugiado e hoje se sente feliz em repassar o conhecimento e ter um emprego garantido. Para mim é um prazer, como professor, ensinar, passar para eles o meu conhecimento, que eu não sei, né, da língua inglesa. Então, como normalmente eu fui muito bem acolhido quando eu cheguei aqui no Brasil, isso é uma forma para mim de retribuir. Como oportunidade como essa oferecida para cada uma dessas mulheres, elas podem não lembrar como entraram aqui, mas com certeza sabem como irão sair. E assim, escrever uma nova história para cada uma delas. Legal, né? Que iniciativa interessante. Parabéns à Prefeitura de Manaus por essa iniciativa. É muito legal, porque nós estamos vendo aí mulheres que antes estavam desempregadas e que agora elas ganham uma nova qualificação para procurar realmente se destacar no mercado de trabalho. Nós vemos mães, vemos senhoras que muitas vezes não têm tanta iniciativa, não têm tanta oportunidade e agora vão ter uma porta aberta graças a essa iniciativa. Que legal, né, gente? Eu fico tão feliz quando eu vejo isso e acho muito importante esse investimento social da Prefeitura. Eu estou aqui ainda com a magrinha Ela e eu quero saber, magrinha. How are you? Do you speak English? Fala inglês? Mal português direito. Hã? É o inglês. Mas você gosta de bolo, né? Eu gosto de comida. Você gosta de comida de uma forma geral. Geral, geral. Mas esse bolo está apetitoso, não está? Está, mano. Eu queria saber como é que eu faço para ganhar. Olha, para ganhar, você aí de casa vai ter que ligar para esse telefone que está aparecendo na sua tela, certo? 3307-3950 e a partir dessa ligação, nossa produção vai anotar o seu nome e você vai poder concorrer a esse bolo maravilhoso da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro aqui de Manaus. Agora é o seguinte, nós vamos anotar o seu telefone e vamos sortear no final do programa esse contato, essa pessoa que venceu. Mas quando a pessoa atender, ela não pode dizer alô. Eu vou dizer alô. Alô, o que a pessoa tem que dizer? O que? Bolo da vovó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro, é isso que a pessoa tem que dizer. Exatamente, diga aí. Então liga e fala isso aqui, porque se vocês não ligarem, eu vou comer esse bolo. Pois é. Vou comer porque eu já estou doida por esse bolo. Então bota pra ligar aí. Vamos ensinar, vamos ensinar. Bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. É isso que tem que falar, né? Isso é que tem que falar. Já anota aí, já aproveita. Escreve, mano, pra vocês não esquecerem. Escreve quando ligar, entendeu? Pronto. Olha, mas eu estou pensando em cancelar esse sorteio. Eu também. Podiam me dar o bolo que eu estou aqui hoje. Ah, mas se cancelarem o povo vai ficar, mano. Olha, magrinha. O que é melhor vovó Tereza mandar é outro. Também estou achando. Magrinha. Tem muita gente mandando mensagem pra você pelo WhatsApp aqui da TV em Tempo. Olha que lindo. De gente que está adorando a sua participação aqui. Manda um beijinho pra eles. Beijo pra você. Eu sei que eu grelho. Ai, eu tenho grelho mesmo. Você está empolgada, não está? Eu estou, mano. Eu estou nervosa contigo. Ah, você passou a mão no meu abdômen. Não pode fazer isso aqui. Aqui no programa? Não pode, não é. Você é a Manauara. Vou mudar de assunto. Você é a Manauara. É, muda mesmo. Não muda. Eu vou ficar longe desse homem. Esquentando está eu. Olha, bora mudar de assunto, mano. É Manauara ou não é? Eu sou Manauara. O povo acha que eu sou paraibana. E agora não perguntou se eu era nordestina ou alguma coisa. É porque você tem um sotaque forte, não é? Mas você faz de propósito ou você fala assim mesmo? Não, eu falo assim mesmo. Sou escandalosa desse jeito. Pois quando eu estou nos bastidores, eu também tenho um sotaque mais nordestino, sabe? Porque eu sou de lá, né? Então eu falo bem assim, bem nordestino, arrastado. Só que para falar na televisão desse jeito não dá certo, né? Não dá certo. Tem que ser um negócio mais natural. Ai, mas tu podia falar, tu podia falar do jeito que tu me descesse. E tu ia grelhar do mesmo jeito. Márcia, meu amor, eu sou tua fã, entendeu? Eu vim com intenção de te ver no programa. Aí, Márcia. Na nossa casa, no nosso estúdio, isso é muito bom. É uma pessoa que está trazendo uma leveza, uma alegria para o nosso programa. E a gente está fazendo isso para você, por você, para alegrar a sua manhã. Alegrar o seu início de tarde aqui na TV em Tempo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu quero lembrar, lógico, a você aí de casa para mandar a sua fotografia, mandar o seu recadinho para a gente, para mostrar realmente que você está atento à nossa programação, está assistindo. E uma outra coisa. Dia das Mães, domingo, você, lógico, que pode participar desse momento, desse quadro, que é o quadro A Minha Mãe na TV. Você faz um vídeo, como esses vídeos que estão aparecendo agora aqui na tela, um vídeo fazendo uma homenagem, uma declaração para a sua mãe, uma declaração amorosa. Diga o quanto ela é especial para você, o quanto ela é importante, que nós iremos exibir. Além, dentro da grade de programas, também nos nossos intervalos. Nós vamos mostrar coisas bonitas. Aquilo que vocês falaram, aquilo que vocês desejaram para as suas mães nesse início de ano. Estamos em maio, mas eu considero o iniciozinho de ano ainda. Muito obrigado. Participe, porque você vai concorrer a um prêmio maravilhoso. Show de bola? E domingo, como eu falei, Dia das Mães, Comércio começa a aquecer as vendas e muita gente já está procurando o melhor presente para a mulher da sua vida. Alguns shoppings estão apostando, inclusive, em promoções para chamar a clientela. E lógico que as pessoas precisam pesquisar antes de comprar. É uma dica que eu dou. Pesquise, promoção é legal, mas será que não dá para a gente ver em uma outra loja? Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela. Maio, mês daquela mulher que é considerada o amor da vida de todo mundo. As mães. Escolher o presente delas nem sempre é tarefa fácil. Este shopping da Zona Centro-Sul de Manaus aposta nas vendas este mês com promoções para chamar a clientela. O objetivo do evento, além de reunir as famílias, é homenagear as mães e atrair os clientes pelo bom preço. A meta também é superar as vendas do ano passado. Quem passar por aqui vai poder degustar uma boa comida e ouvir uma boa música. A gente pensou em uma campanha geral, muito abrangente para o Dia das Mães agora, não só com a campanha de compra e concorra a 50 faqueiros Tramontina, mas sim em participar de um festival gastronômico, que é o Festival Degusta, aqui que começou no dia 1º e vai até o dia 12. E dentro disso tem muitos shows todos os dias, tem workshops, aula shows, e os três restaurantes que as pessoas podem vir aqui degustar da melhor gastronomia da cidade. Entre os presentes mais comprados estão roupas, maquiagens e os queridinhos são os celulares. As mamães estão apostando na tecnologia e na modernidade. No Dia das Mães, além do amor, os filhos procuram sempre agradar com um bom presente. Já adquiri o presente da minha mãe. O que você comprou para ela? Comprei um sapato. Ela pediu isso de você? Sim, é o que elas mais gostam, né, Ju? É legal, né, você saber o que sua mamãe vai querer ganhar. Pergunte a ela, mãe, você quer o quê? Quer um sapato? Quer uma bolsa? Você quer o quê? Uma blusa nova? É bom perguntar. Tem mães por aí que gostam de eletrodomésticos. A minha, por exemplo, é um caso. Ela gosta de ganhar torradeira, gosta de ganhar liquidificador. É estranho, né, mas é o que ela gosta de ganhar. Então, vamos presentear as nossas mamães com aquilo que elas mais gostam. Aproveite, não perca essa oportunidade. Se você não a presenteou em anos anteriores, faça isso esse ano. Vai valer a pena. Garanto a você. E olha, tem mais informação de Emerson Santos no Minuto Oferta. Telespectador do Programa da Comunidade, eu estou aqui na ultra popular da Torquato Tapajós, viu? Agora, atenção, muita atenção. Isso não é promoção, é o preço real da drogaria, onde você vai aproveitar, comprar e economizar. Temos um setor aqui também, em leites, que você encontra aqui também. Olha, o grande detalhe da ultra popular é que na loja da Djalma funciona 24 horas. E essa aqui vai até que horas, amigo Eduardo? Rasga preço. Bom dia, bom dia a todos. Essa daqui, que é da Torquato Tapajós, bem ao lado do Vitória, ela abre às 7 da manhã e vai até às 23 horas. Até às 23 horas. Também nós temos suplementos também. Suplementos com desconto de 20%. Tanto faz você pagar no cartão, no dinheiro, no cheque, você tem 20% na faixa. Então pronto, senhoras e senhores, agora no ar o Rasga Preço Oficial. Olha só, recusa imitação, viu? É verdade. Aqui é o verdadeiro Rasga Preço. Gente, por aí é promoção. Aqui não é promoção, é preço baixo, é permanente. O preço que você compra hoje, você compra amanhã e depois. Mas vem comprar hoje, antes que acabe. Vamos começar pelo Cime Gripe. O meu Cime Gripe Antigripal de R$ 18,664,99. Foca aqui, R$ 4,99. De R$ 18,664,99. Vem aqui para a minha partilha. Garganta ruim, irritada, na garganta inflamada. Aqui, ó. Ciflogex Partilha. Variados sabores, ó. De R$ 11,664,99 por R$ 5,99. R$ 5,99, gente. Só vai ficar doente quem quer. Aqui o preço é baixo. Olha aqui, ó. Quem está precisando do desodorante, ó. Na promoção. De R$ 12,555 a R$ 5,99 Monange. Várias fragrâncias. R$ 5,99. E não tem limite de compra. Que compra, é isso? Quanto quiser. Você compra quanto quiser. O meu ômega 3, ó. Só vai ficar com colesterol alto quem quiser, ó. Com 120 cápsulas de mil miligramas a R$ 14,99. Ômega 3, R$ 14,99. Tá acabando, hein? Tá acabando. Vem pra cá hoje mesmo. Segundo ano. Cabeça, ressaca, mal-estar, enxaqueca. Dora Algina. De R$ 19,62. R$ 5,32, gente. R$ 5,32. Tá barato. Tá barato demais pra você aproveitar. Lembrando, nós estamos com o espaço dermo. Excelente aqui o espaço dermo. Tinta com preço bom. A nossa parte de perfumaria. Gente, vem conhecer a gente. Dois endereços. Na Djalma Batista, 24 horas. E na Torcota Tapajós, bem ao lado do Vitória. Vem conhecer a gente. Vem. Pronto. É isso mesmo. Até porque, telespectador, aqui é o lugar mais em conta, mais barato da cidade. Aliás, da cidade não. É a drogaria mais barata do Brasil. Isso aí, muito show. Você gosta de promoção, Júnior? Gosta? Chicão também gosta, né? Leão. Galera gosta de promoção aqui, isso mesmo. Olha, e a gente vai dar uma pausa aí, né? Nessa questão da promoção. Vou mostrar pra você aí de casa como é que está o trânsito agora em uma das avenidas aqui da nossa região. Avenida Silves, Zona Sul aqui de Manaus. A gente vê agora o trânsito tranquilo, né? Moderadamente tranquilo. É lógico que as pessoas encontram um pouquinho de travamento em alguns semáforos, mas quando abre, eles fluem tranquilamente, com muita leveza e levam as pessoas pra todos os destinos. A Avenida Silves, a gente vê que nesse momento é uma ótima alternativa pra quem está trafegando na nossa região. Então, isso a gente está vendo o fluxo seguindo no sentido bairro, tá bom? Muito legal. As imagens são disso, são de quem? Oderson Tavares está trazendo as imagens pra gente ao vivo. São imagens ao vivo, hein? Da Avenida Silves, pra você aí de casa acompanhar o trânsito em uma das regiões da nossa capital. Por esse horário, o trânsito ainda está fluindo normalmente, mas daqui a pouquinho, muita gente sai pra almoçar e a coisa, olha, vai apertar. Então, se der já pra sair um pouquinho mais cedo do trabalho, pedir pro chefe, chefe, vou ali almoçar e sair mais cedo, tem essa possibilidade. Show? Vamos continuar com informações. Agora, olha, final de semana teve um jogaço aqui no nosso estado, né? Lá no estádio, na Arena da Amazônia, né? Eu já ia dizer Arena das Dunas. Não estou no Rio Grande do Norte. Hã? Foi. Ia dizer, juro, juro que eu ia dizer. Desculpem. Ok! Arena da Amazônia, jogaço. Vasco e Corinthians, valendo aí pela terceira rodada. do Campeonato Brasileiro e o público, uma na hora, é claro, que lotou o estádio. A gente vê na matéria. Arquibancada 100% preta e branca. Na Arena da Amazônia, mais de 25 mil torcedores viram logo no início do jogo o Vasco arriscando em um belo cruzamento de Danilo Barcelos na área, que quase tira o zero do placar. O alvinegro carioca, que era o mandante da partida, parecia empolgado com a torcida e buscava mais o ataque. A primeira chance do Corinthians aconteceu em um chute fora da área, que animou quem estava no estádio. O Vasco, agressivo, arriscou mais uma vez com um cruzamento em jogada na área, que não foi concluída. Mas foi o Corinthians que abriu o placar em uma bela jogada pela linha de fundo com o Matheus Vital, que é ex-jogador da colina. Ele driblou o zagueiro e chutou no canto de Sidão, um a zero para o timão. Depois do gol, o time do Vasco ficou nervoso, e o volante Raul, em carrinho perigoso, acabou tomando cartão amarelo. Agora sabe quem estava sumido no jogo e resolveu aparecer? Maxi Lopes, que com apenas um toque conseguiu deixar Ian Sassa em boa posição, mas a marcação da zaga não permitiu a conclusão do lance. O Corinthians parecia gostar do um a zero, e depois do gol se fechou. Foi quando o Vasco passou a abusar das bolas aéreas. E depois de tanto insistir em um contra-ataque, Rossi caiu na área, e a torcida pediu pênalti. Em um primeiro momento, o juiz não deu nada, mas preferiu consultar o VAR. E depois de alguns minutos, pênalti para o Vasco. Aí, como tem sido comum, Maxi Lopes fez a festa da torcida, que sabia que o time podia produzir mais. E o primeiro tempo ficou assim mesmo, um gol para cada lado. Já no reinício da partida, o Vasco conseguiu assustar Cássio. Primeiro com Rossi, e depois com Pikachu, quase saia virada. E cheia de energia, na segunda etapa, as duas equipes não queriam ficar no empate. O duelo não era só em campo. Nas arquibancadas, as torcidas mantinham uma disputa acirrada. O Corinthians de cabeça arriscava, e o Vasco tentava responder, mas os passes não encaixavam. O chute esbarrava na zaga. Tentando responder, o Corinthians arriscava com o Jadis de fora da área. Em lance de mais um contra-ataque rápido do time da Colina, a bola foi lançada na área. E em dividida com os atacantes adversários, o goleiro Cássio caiu e teve que receber atendimento médico. Mas logo levantou. Cleisson, jogada pela esquerda, conseguiu cruzar na área e Vagnelov, de cabeça, quase faz. A torcida do Corinthians comemorou substituição. Não era para menos. O jogador que iria entrar não era mais um. Era o talismã alvinegro de Itaquera, Pedrinho. Mas ele acabou não ajudando tanto, porque o placar já se desenhava para o 1x1. Um resultado que não beneficia nenhuma das duas equipes. Até porque ambas buscaram o caminho da vitória durante todo o jogo. Melhor para o Vasco, que garantiu o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro de 2019. Com o empate, quem acabou ganhando mesmo foi a torcida, que lotou o estádio da Arena da Amazônia. As duas equipes voltam a campo pelo Brasileiro no próximo fim de semana. O Vasco contra o Santos e o Corinthians contra o Grêmio. É, empate não é bom para ninguém, mas pelo menos a gente viu a interação, como a gente viu na reportagem do Luiz. A torcida participou e isso é ser Manoara, receber bem quem vem de fora. Parabéns realmente por essa interação muito legal. A gente vai mudar de assunto, vamos falar mais uma vez sobre combustível. Falamos agora há pouco do gás de cozinha? Pois é, a Agência Nacional de Petróleo divulgou nesta sexta-feira uma pesquisa que aponta Manaus como a segunda capital brasileira com a gasolina mais barata, tá certo? Juliano Couto com as informações. A pesquisa é semanal e foi realizada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Manaus foi apontada aí como a segunda gasolina mais barata do país entre as capitais brasileiras. O período do estudo foi de 21 a 27 de abril. O preço médio hoje comercializado na cidade está em R$ 4,13. Alguns postos cobram R$ 3,99 e outros até R$ 4,19, como é o caso deste posto em que a nossa equipe de reportagem está. Para o coordenador do PROCON Manaus, o resultado é fruto de uma nova fase de atuação que focou nas seis distribuidoras de combustíveis do Estado. Alguns postos até foram autuados depois que passaram a praticar preços abusivos na cidade. O levantamento da Agência Nacional de Petróleo é realizado toda semana para acompanhar os preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis em todo o Brasil. Volto ao estúdio. Obrigado, Juliano. A gente vê aí, né? Gás ficando mais caro, mas a gasolina é a mais barata ou a segunda mais barata do país. Então vamos ter que tirar do bolso, né? Colocar um pouquinho mais de gasolina e economizar no gás. É uma compensação. Pelo menos a gente tem essa informação positiva para hoje. Mas tem polícia aí? Tem polícia, Ricardinho? Polícia! Tem sim! Informação policial para você a partir de agora no nosso programa. Na compensa, um homem foi espancado por populares e salvo da morte com a chegada da polícia. Os moradores relataram que ele abusou sexualmente, olha só, gente, de uma criança especial. Essa foi a acusação e por causa disso ele foi espancado. A gente vai acompanhar agora na reportagem que você vai ver aqui na tela. A camisa do rapaz ficou jogada no canto da rua. Ele foi espancado com paus e pedras pela população na noite desta sexta-feira. A tentativa de linchamento foi nessa rua da compensa. O homem foi acusado de ter estuprado uma criança. E foi um grupo de pessoas que deu início à sessão de espancamento, que só terminou com a chegada da polícia. Essas imagens mostram o instante em que os militares chegaram no local. Notem que a população dispersa com a chegada deles. Um pequeno grupo de pessoas vinha conduzindo esse indivíduo, já sendo linchado de um beco aqui nas proximidades. E que a causa do linchamento era que o indivíduo tinha tentado estuprar uma criança que é deficiente auditiva, possivelmente de sexo masculino. O homem foi levado desacordado pelo SAMU ao Hospital João Lúcio. Ele segue internado sem identificação. Nenhum familiar da suposta vítima registrou o caso em delegacia. Pois é, é um caso grave, não é? Se ele realmente cometeu esse ato delituoso, tem que deixar sob a responsabilidade da polícia. Jamais, gente, jamais fazer justiça com as próprias mãos. Eu sei que dá vontade, dá aquela raiva, sobe aquele ódio no momento, mas isso não é permitido por lei. E além do mais, a gente tem que lembrar que a justiça está nas mãos de quem? De Deus. Deus é quem é o juiz. Ele é quem guia e quem determina o destino das pessoas. Se você matar um cara desse, por mais que ele tenha cometido o ato horroroso que ele está sendo acusado de ter cometido, não convence, não convence. Não justifica um ataque, bater nele e tentar matá-lo. Você está exatamente se equiparando, ficando igualzinho a ele. É isso que você quer? Ser um marginal, ser um assassino, um criminoso? Então vamos mudar um pouquinho do nosso conceito e agir com sabedoria, com realmente ciência de quando estamos fazendo a coisa certa, tá certo? É um comentário lógico para ajudar você a pensar, a refletir e a não machucar as pessoas sem saber de fato se elas cometeram esse ato. E um jovem de 19 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava na zona centro-sul da cidade. E no tarumão, o idoso também foi encontrado morto na própria residência. Os detalhes você vai acompanhar agora, também aqui na Tela do Agora, com a Bárbara Mitoso. O caso aconteceu na Rua 3, Conjunto Mundo Novo, em Flores, na zona centro-sul da cidade. Matheus da Silva, de 19 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência por volta das 10 horas da manhã. Segundo a Polícia Militar, um amigo que tinha livre acesso à casa foi quem encontrou Matheus de bruços no chão do quarto. Viu até então qual a causa morte e aí a gente deslocou até o local para então procurar saber o real motivo. Quando a gente chegou no local, a gente se deparou realmente com o corpo. Apesar de a gente não poder de imediato dizer se realmente já estava em óbito, a gente resolveu acionar o SAMU para que o SAMU, sim, através dos médicos, pudesse comprovar a morte. E assim se procedeu, o SAMU compareceu e restou comprovada a morte do indivíduo. A família não quis falar com a nossa equipe, mas segundo informações populares, Matheus morava com a irmã há mais de 5 anos nesta casa. Um outro caso que também aconteceu neste domingo foi um idoso de 70 anos que foi encontrado morto dentro da própria casa no bairro Tarumã, por volta das 9 horas da manhã. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Os casos vão ser investigados pela Polícia Civil. Fica aí sob a responsabilidade da polícia essa investigação. Vamos aguardar essas investigações andarem para a gente saber o resultado dos casos. E mais polícia. Uma linha de ônibus que faz rota pela Zona Norte aqui da nossa capital foi assaltada duas vezes em menos de 48 horas. Essa situação lamentável ocorreu neste final de semana. E é a Bárbara que vai trazer os detalhes mais uma vez para a gente. Muitos assaltos a transporte coletivo são relatados constantemente. Nesse final de semana não foi diferente. O que chamou mais a atenção foi que a mesma linha de ônibus, a linha 448, foi assaltada duas vezes em menos de 48 horas na mesma avenida, na avenida Torquato Tapajós. A primeira foi quando sete homens entraram próximo de uma empresa ali na avenida Torquato Tapajós e já anunciaram o assalto. Eles tentaram fazer com que o motorista fosse para uma outra rota diferente do que é a rota da linha 448, mas o motorista teve uma ação rápida, entrou na avenida Max Teixeira e logo abriu as portas para que os passageiros fugissem. Todos saíram correndo, os criminosos conseguiram ainda capturar alguns dos celulares, mas a polícia conseguiu capturar quatro desses criminosos. O outro assalto aconteceu por volta das 10 horas da noite de sábado. Nesse assalto já foram um pouquinho mais violentos, segundo a cobradora e o motorista dessa linha de ônibus. Os assaltantes agrediram alguns passageiros, agrediram a cobradora, o motorista e levaram toda a renda. Nesse caso, infelizmente, a polícia não conseguiu resgatar esses bandidos. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Pois é, mais casos de assaltos a ônibus aqui na nossa capital. Antes de ouvir para cá, o Juliano Couto já me informava que esses assaltos eram frequentes. Dez casos, pelo menos por dia, acontecem aqui na cidade, em várias regiões, principalmente na Zona Norte e Zona Leste. Preocupante. A polícia tenta fazer um trabalho aí de coibir, de evitar que esses casos aconteçam, mas é preciso ainda um trabalho mais eficiente para realmente mudar esse quadro. Vamos para notícias do interior do estado. Parintins, o festival folclórico deste ano, já tem um cartaz oficial. A escolha aconteceu neste final de semana e a gente vai agora falar com o Tadeu de Souza, aqui no telão, ele vai trazer uns detalhes para a gente de como foi essa escolha. Tadeu! Alô, Alex, alô, amigos do Agora, alô, parintinenses que acompanham as informações aqui da Ilha Tupi da Barana desde as 6 horas da manhã. Quer acompanhar a notícia de Parintins? É aqui, na nossa TV em Tempo. Escolha do cartaz do Festival Folclórico de Parintins. A escolha aconteceu neste final de semana, aqui na Ilha Tupi da Barana. É importante, é o primeiro grande momento do Festival Folclórico. Tem aqui várias fases. Tem o lançamento do CD, tem a alvorada do boi e agora tem a escolha. Chegamos à escolha do cartaz do Festival Folclórico 2019. Na tela do Agora. A seleção aconteceu na noite de sábado, na sede da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins. O local ficou completamente lotado. Cerca de 25 telas disputaram o concurso que acontece anualmente. Este ano, a coordenação foi da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins. A tela vencedora, que obteve 140,70 pontos, foi do artista Pedro Faria Júnior. Ele ganhou a premiação de R$ 5 mil. Ainda falando de Festival Folclórico, Alex, ontem aconteceu aí em Manaus e foi sucesso, como foi aqui em Parintins, no Curral Zeca Chibelão. Ontem aconteceu aí em Manaus o lançamento do CD 2019 do Boi Bumbá Caprichoso. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupi da Barana. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Tadeu. Obrigado, viu, pelas informações. Que legal, né? Esse festival me empolga, me deixa realmente feliz. Eu estou com muita vontade de conhecer Parintins. Já vou dizendo para vocês aí, viu, galera? Parintins, se vocês quiserem um repórter para fazer a cobertura, estou à disposição. Quero conhecer, estou disposto a enfrentar 24 horas de viagem. Vamos seguir com mais informação, informação policial ainda aqui na tela do Agora. Mais de 120 quilos de pirarucu, sem documentos, certo? Foi apreendido na feira da Panair, no bairro Educantos. Bárbara Mitoso, mais uma vez, com as informações. Em uma fiscalização na feira da Panair, a Polícia Ambiental encontrou duas frisas com 120 quilos de pirarucu fresco e salgado ilegal. Eles constataram que algumas mantas estavam com o tamanho inferior ao permitido e também sem o lacre. Quando o dono do pescado foi chamado, ele acabou admitindo que ele estava sem o documento do pescado. Então, ele e os 120 quilos de pirarucu foram encaminhados para o primeiro distrito integrado de polícia. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Mais detalhes policiais você vai continuar acompanhando ao longo da nossa programação. E, lógico, você aí de casa, eu queria fazer um alerta, eu queria fazer um convite. Continue mandando a sua foto para a gente, para ver a nossa interação. Eu quero conhecer você, eu quero saber quem está aí do outro lado, conversando com a gente na tela da TV em Tempo. Venha com a gente, porque nós vamos ter um encontro marcado a partir de agora, praticamente todos os dias aqui na tela. Eu sempre trago informação com as reportagens, mas a Márcia Lasmar está de folga, certo? Até quarta-feira, amanhã eu estou mais uma vez com vocês, tá certo? E a gente, lógico, que se sente muito honrado de estar aqui. Eu quero ouvir o Assovio, o Assovio para a Márcia. Cadê o Assovio? Maravilhosa, uma mulher linda que merece descansar, merece estar de folga, com certeza. E quem está chegando aqui mais uma vez para me ajudar nesse processo de apresentação é ela, Magrinha Ellen, desfilando na passarela. Mostra, põe na tela, põe na tela. Ui, como é? Como é? Manda um beijinho aí de novo. Meu amigo, essa é a Magrinha Ellen. Na tela do agora, desfilando, esbanjando beleza e simpatia. Magrinha, tem fotos que os nossos telespectadores mandaram para a gente? A gente vai colocar agora na tela, não é isso? Vamos colocar na tela? Vamos fazer o seguinte, vamos nos posicionar e ver quem está aqui na tela. Vem comigo aqui. Já está na tela aqui, olha, mandou a foto para a gente ali. Olha, me assistindo. Como é o nome dela? Quem é essa linda, moça? Ela não mandou o nome, mas ela está interagindo com a gente, tá certo? Vamos lá, colocar mais fotos, mais fotos de telespectadores. Ui, que fodeza! Que lindo, né? Linda, acho que é o menino. É o menino ou a menina? Eu acho que é o menino. Não, é uma menina, está ali o brinco. É uma menininha. É uma menininha, né? Gente, legal, vamos ver a próxima foto. Puta... Segura, segura, o telespectador está animado aqui, está certo? Já mandou o padrão, mandou no estilo. Vamos ver, vamos ver quem é o próximo. Vamos ver quem é o próximo, o próximo, magrinha. Quem é, quem é, quem é? Já vimos esse, queremos ver o próximo. Quem é? Quem é esse não tem nome também, né? Mas está mostrando o momento em que ela participou aí de um aniversário, né, Magrinha? Participou de um aniversário, isso. Pois é, um leão ali embaixo. Olha o leão ali embaixo. Põe mais, põe mais fotos. Os telespectadores estão interagindo muito hoje. Olha, mandou um nude. Olha. E aí? O que você acha desse cara, magrinha? Essa barriguinha chapada aí de tantinho. É, eu ouvi dizer que você gosta de cara perigoso, né? Eu gosto. Vamos ver. Olha, uma jovem bonita também participando na nossa interação. Muito close, dando close, né, minha filha? Muito close. E o cordãozinho aí dando estilo, né? É, o decote da gata. O decote, né? Você presta atenção em cada detalhe, né? Eu não queria nem falar a atenção, mas enfim. Eu reparo. Agora essa fofinha com a camisa da Barbie. A mocinha, isso. Né, linda. Um beijo pra você. Bonita ela. Obrigado pelo carinho da sua experiência. Que legal ter você aqui com a gente no nosso programa. Mais uma foto. Mais uma foto. Olha aí, assistindo. Olha, parece que é mamãe e filha, né, Magrinha? Mamãe e filha participando aqui da nossa interação. A gente vê aqui que elas estão na sala de casa. Eu estou ali atrás aparecendo. Obrigado pela foto. Vou salvar e vou postar, hein? Vou guardar pra mim. Mais uma foto. Ei, que é esse aí, Magrinha? Ai, dá fazer que nem dar um caldo também. Dá também? Caldo. O que você gostou mais nele aí, Magrinha? Ai! Eu tomei um susto. O que foi? Você tá com o corpo, né? Mano, alguém falou aqui no meu ouvido. Ele até acertou. Tu acredita que ele acertou? O lado que eu escuto é desse lado mesmo. E aí? Porque, gente, pra quem não sabe, eu só escuto de um lado. Então, quando vieram e fazem fofoca pra mim, é desse lado, ó. Do direito, ó. Pois é. O esquerdo, eu não escuto nada. Mas agora, pior que eu não posso nem fazer uma fofoca porque tá ocupado com o ponto, né? Você tá ouvindo o nosso diretor. Eu tô te ouvindo. Claro que eu tô te ouvindo. Dá um caldo, dá um caldo. Cadê a foto? Dá. Dá um caldo, né? Pra você, dá um caldo. Vamos ver a próxima pessoa aqui na nossa tela. Vamos ver. A TV. É? Ai! Eu não tinha nem reparado na televisão dele. Gente, é uma TV do Hot Wheels. Não, gente, peraí, deixa eu ajudar o cara. É uma TV do Hot Wheels. Deve estar no quarto do filho, gente. Que é isso, vamos ajudar o rapaz. É do carro, Zé, é do carro. É, né? Eu não sei o seu nome, mas eu sei que é a televisão aí do quarto do seu filho, né? Tá justificada. Vamos ver mais uma foto. O outro fofoqueiro aqui só falando no meu ouvido. Vamos ver mais uma foto. Põe na tela aqui pra gente ver mais. Outra foto. Olha. Nossa, essa foto produzida. Já gostei. Bonita essa foto, gostei. Essa foto é linda. Eu tenho aqui do lado que grelha, porque quem grelha é os gordos. Eu amei essa foto. Os aplausos. É porque dá pra me ver dali. Eu amei essa foto. Viu, Magrinha? Parece ser uma família aqui. Parece que essa senhora é a mãe, né? É a mãe e os filhos. E os filhos, não é? Mãe e filhos é uma foto bonita pra o dia das mães. Me fale dos seus filhos, Magrinha. Me fale dos seus filhos. Aproveite pra mandar um beijo pra eles. O Murilo com certeza tá me assistindo. Meu amorzinho da vida da mamãe. A Luna, minha bonequinha. A Luna diariamente tava aqui aparecendo. Ah, é? Ela sempre manda foto. Manda de vez em quando, né? Aham. Magrinha, mas me diz uma coisa. Me a cara aqui. Os seus filhos, né? Eles participam. Eu vejo que eles entram nas suas interações. Eu queria... Peraí rapidinho, bonito. Não pode te alisar. Eu queria que você mostrasse aqui atrás, ó. O povo todo me assistindo. Ninguém tem nada pra fazer. Entendeu? Tudo correndo das câmeras, ó. Pessoal da nossa produção, ó. Pessoal participando aqui também tá ajudando. Vamos procurar o que fazer, mano. Olha ali o Falcão, ó. Todo mundo, ó. O Falcão é meu amigo que me ajuda diariamente, que me apura. Pois é. E eu acho legal você conversar, falar sobre esse menino aí, porque é ele que a gente ajuda, que a gente assessora nas ideias, nas postagens, né? Nas postagens e tudo, porque eu só faço vídeo e posto. Entendeu? Ele que me ajuda. E hoje você é esse sucesso também em função dele, né? É, não. Eu grego mesmo porque eu grego, entendeu? Não é a custo de ninguém, não. Boa tarde. Ele só me ajuda. Chega mais juntinhos de mim aqui. Arrasou, bonita. Ó, você tá mandando beijo pra quem, hein? É pra Ivane, gente. Eu tô. Tá mandando uma taquera aqui. Eu acho que eu tô atrapalhando, né? Eu tô já dando beijo pro boy que tá falando aqui no meu ouvido toda hora. Eu quero era que as pessoas ouvissem o que ele tá falando aqui. Eu tô atrapalhando, eu tô no meio. Vem pra esse lado, que eu tô no meio, ué. Eu tô atrapalhando, eu tô não atrapalhando. Eu tô olhando, não. Ó, olha pra lá, olha pra lá, interaja. Manda um beijinho pra ele. Cadê? Manda outra foto aí, cadê a foto? Mais foto na tela do nosso agora. Olha, bonita também, ó. Também, né? Deve ser uma mamãe com filhinhos, né? Então, ela tem cara de vó. Parece a Nete, ó. É, pode ser que seja a avó. Ela tem cara de vó com os netos. Pode ser que seja a vovó com os netinhos. É, a avó com os netinhos. É, maravilhoso. Mais fotos, mais fotos? Mais fotos, gente. Seguindo mais fotos, temos mais fotos? Cadê as fotos? Temos? Não temos mais fotos? Acabou as fotos. Acabou. Acabaram as fotos? Acabou. Daqui a pouco eu vou mandar uma foto minha e da Nete. Eu te perguntei sobre os seus filhos, né? Eu quero ver se vocês aí que estão assistindo, os filhos... Como é que é o nome dos seus meninos, dos seus filhos? É o rapaz. Vamos lá. Peraí, peraí. Peraí. Porque ele fala aqui do meu lado e o outro fala aqui no meu ouvido. É, e vamos lá. Vamos organizar esse babado aqui. Vamos começar então comigo. Ai, ai. Eu só escuto desse lado, entendeu? E o lado que eu escuto tá com o negócio aqui. Então, bora se organizar. Fala o que tu tem que falar daí aqui, ó. Depois tu fala. Eu vou já falar, peraí rapidinho. Peraí, escuta o que ele tem a dizer. Vamos lá. Vou falar desse aqui, ó. Não, dos meus filhos. Sim, eu quero que você fale dos seus filhos. Como é que eles se chamam? O Murilo tem cinco anos e a Luna tem dois aninhos. Luna, dois anos, né? Gente, pra quem não sabe, que muita gente me pergunta, aproveitar a oportunidade aqui que eu tô dando um close na TV em tempo. A Luna, gente, não mora comigo. Ela mora com o pai dela porque a minha vida é muito corrida. Então a avó dela cuida dela pra mim, entendeu? Tanto que quem aparece mais nos seus histórios é o seu filho, né? O Murilo porque ele convive comigo diariamente, mas o amor é igual, minha princesinha. Tem dia que eu choro, quem me acompanha sabe. Durmo chorando porque eu sinto muita falta dela e ela ainda é nenenzinha. Mas, gente, faz parte da vida, né? Mas você sente alegria no seu coração por ser mamãe? A melhor coisa da minha vida, meu filho, foi ser mãe. Gente, não tem explicação. Eu fazia que nem eu, era um alcoólatra, eu larguei a bebida aqui. Foi mesmo? Você é uma mulher tão transformada, saiu disso? Eu não bebo mais por conta dos meus filhos, porque eu resolvi parar de beber, entendeu? Porque não dá pra conciliar a cachaça com as crianças. Muito bem. Tu chega de ressaca no outro dia doida, não dá. Isso então trouxe algo positivo. O meus filhos é a melhor coisa da minha vida, gente. Pode ter certeza. Os seus filhos curaram você, né? Gente, mandem mais foto pra interagir, gente. Exatamente. Mande a foto do Dia das Mães. Olha, peça pro pessoal mandar o vídeo, o vídeo do Dia das Mães. Ah, é, gente, o vídeo vai bombar, entendeu? Mandem o vídeo dando o Feliz Dia das Mães pras mães de vocês. Eu vou fazer um com a NET. Eu posso mandar. Pra aparecer na nossa programação. Pra aparecer, né? Isso, aparece aqui no Agora, aparece ao longo da nossa programação. É, gente, o vídeo, entendeu? Eu tô adorando me ver ali, ó. Viu, gente? Eu tô. Ela tá tão empolgada, gente, que ela tá vendo o cenário, ela tá vendo as imagens. A gente chega pra perto de mim. Gente, nós vamos agora pra um breve intervalo. Já fizemos o recadinho das mães. Daqui a pouquinho a gente volta com muita mais adrenalina, muito mais diversão. Aqui no Agora, muito a força. Eu quero, ei, eu quero fazer, eu quero, não quero fazer intervalo ali, não vou. Vamos lá, então, vamos pro intervalo aqui pro bolo. Já, já a gente volta. Até já, até já. Até já. E aí 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 E aí